Olha, como eu disse no início, eu gosto muito daqui por causa do planejamento, eu acho muito planejamento, é que nem eu falo, a experiência de um país, não existe só a minha opinião, vão ter vários outros brasileiros que vão ter uma opinião diferente da minha, é igual no Brasil, quem mora no sul e quem mora no nordeste tem uma visão completamente diferente de Brasil, né? Então assim, eu gosto muito do planejamento urbano, essa questão das coisas serem bem mais organizadinhas, as estradas, eu gosto também daqui, os restaurantes são mais em conta, é possível você ir em restaurantes mais chiques, sabe, ter uma experiência gastronômica sem assim, pagar tanto, eu falo que quem vem para a África do Sul também tem que conhecer a gastronomia, assim, os restaurantes, porque assim, eles montam os pratos, é muito comum você receber pratos montados, bonitos, sabe? Aí no Brasil a gente tem muito essa coisa do self-service, né? Sim, sim, do quilo. Já vai ali, prato e tal, que é também uma coisa que eu sinto falta aqui, mas tem isso, aqui tem segurança privada, que eu acho que é uma coisa que super funciona, o governo aqui não funciona, polícia aqui praticamente não funciona, mas a segurança privada é bem bacana, é uma segurança armada, muitas casas têm alarme, né? Então quando dispara, eles te ligam, perguntam sua senha, perguntam se você está bem, caso você não responda, eles, sei lá, em menos de cinco minutos estão na sua porta, armados, entendeu? E caso você ainda queira, eles entram na sua casa, no seu terreno, assim, para vasculhar, então assim, isso é uma coisa que você não tem no Brasil, a não ser que você mora num condomínio, assim. Então, isso eu acho que é uma das coisas muito positivas daqui, que eu acho que aí eu sentiria muita falta. Legal, que legal. E ao contrário? Uma coisa que é melhor no Brasil, que tem saudade do Brasil, que é diferente daqui, que aqui é melhor. Cara, comida fresca, né? Cidade de Cabo até que tem muitos marescos, né? Desculpa, cortou. Comida? Comida fresca, assim mesmo. Ah, fresca, tá. Tem muitas feiras, feiras, né? Legumes, vegetais, frutas. Aqui tem também, mas eu considero mais caro, mas as feiras de rua, assim, deixam, assim, a gente tem a oportunidade de comprar mais barato, tem muita variedade no Brasil, sabe? Muita coisa, peixe, pelo menos no estado, né? O Espírito Santo é muito famoso por isso, que a gente tem essa moqueca capixaba lá, eu sinto falta disso demais também. Ah, legal. É, na minha cidade é tudo congelado, gente, é um horror. Aí eu não gosto muito. Seria essa comida fresca, assim. É, sinto muita falta. O brasileiro também gosta muito de interagir, de, sabe? A gente não precisa, eu também não posso falar que todo o sul foi cana é assim, que nem eu falei, são culturas diferentes. Por exemplo, você vai, os brancos vão a praia mais cedo, os muçulmanos vão mais tarde, os negros mais tarde, os indianos também, entendeu? Então eles são diferentes. Mas, assim, eu sinto muita falta, assim, dessa coisa de última hora que o brasileiro tem, essa informalidade. Ah, entendi. Vou contar uma coisa que eu faria. Aqui não funciona muito assim, não, você tem que planejar com antecedência, sabe? Tem que organizar. É, tem que organizar. O brasileiro, ele gosta de se juntar, gosta de conversar. É assim, a gente não fica muito só, assim, eu considero, né? Então é mais isso. Eu sinto falta também do self-service, sabia? Era assim. Era assim. Era mais fria, mais natural. Aqui, os indianos que fazem mais comida, assim, mas, assim, eu amo comida indiana, amo, mas é muito, assim, apimentado. É uma comida muito rica, né? Tem mais gordura. Bastante tempero, então. Bastante tempero. Então, se você tá com medo todo dia, não dá. Então, às vezes, chega num dia de semana, você quer ir lá comer uma saladinha, uma coisa mais assim. É mais difícil achar. A pessoa quer comer a comida que comeria em casa, só que na rua. E aí não acha. Vai achar uma outra coisa diferente. Eles comem muito, assim, tipo snacks, né? Tipo sanduíche, sabe? Muito sanduíche, muito rap. Como fala isso no Brasil? Aquele negócio enroladinho, assim. É uma massa... Chuarma? Não sei. Chuarma? É, aqui fala assim. Chuarma? É? É. No Brasil fala assim? Eu não sei. Eu acho, não sei, não sei. Eu acho que é chuarma, isso aí. É, aí aqui é muito isso, sabe? É muito... Eu amo a comida daqui, amo mesmo, mas, às vezes, você tá com vontade de comer uma comida mais simples, mais caseira, aí o negócio complica. Isso aqui, né? Isso aqui, né? Tu fala... Os tacos mexicanos, assim. É. É, eu acho que... Não tem muito aqui também, não se acha muito, né? Não se acha muito, né? Nossa, aqui é o... Todo canto tem esse negócio. É. É.